. 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 Eita! Eita! Helena! Papai te ama! Tati! Mãe! Pai! Minas! Guilherme! Pra vocês! Vamos, caralho! Fica pra traçar a Copa! Fim caixa minha! Vou fumar! Ei, bora selo... Não deixa a gaça não! Seu imensa! Passou! Ataquei uma cana! Taquei uma cana, pedra! Faz o gol! E aí, não é? É isso aí, não é? É isso aí! Boa, boa! Caralho! Boa, Felipe! Boa, Felipe! Boa, Felipe! Vamos lá, Felipe! Ih, Caru, Caru! Tempo bom, cara! Meu sonho, Zé! Caralho! Ô, porra! Oi, de quem? Falou, amigo! Oi, Caru! Valeu, Caru! Oi, Caru! É isso aí, Caru! Valeu, Sousa! Valeu, Sousa! Vai! Vai! Venhou! Venhou! Opa! 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 Arbolido! Brasileiro! Arbolido! Opa! Boa, Matheus! Boa, boa, velho! Brasileiro! 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 Theatreiro! A gente vai ter uma chance ainda aí, com certeza!